Fala meu povo! Mais um dia de receita aqui no canal, viu? Porque tem receita toda semana, né? A receita de hoje é uma deliciosa coxinha, mas não é qualquer coxinha não, viu? É uma coxinha muito mais nutritiva, feita com o que? Adivinha aí? Batata doce! Acertou quem disse! Batata doce, mas não é qualquer coxinha de batata doce não, viu? A nossa é muito mais gostosa, muito mais saborosa e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar assim, ó, do fundo do coração, tá bom? Mas antes de tudo, ó, chama a vinheta, viu? Pessoal, a gente inicia descascando as batatas, né? Hoje você muda sua concepção a respeito de coxinha de batata doce, viu? Como eu disse, né? Não é qualquer coxinha de batata doce. Aqui eu já cozinhei, tá bom? Normal, na água mesmo, até você ver que ficou molinho. Espere esfriar e tira a casca todinha, tá bom? Já descasquei todas as nossas batatas doces, tá bom? Agora eu vou amassar com a agenda de um garfo. Lembrando que eu estou fazendo com batata doce, mas vocês podem fazer com qualquer outro tubérculo, né? É, mandioquinha, batata doce, macaxeira, qualquer outra coisa, tá bom? Ó, pessoal, não tem mistério. Aqui eu só venho amassando com o próprio garfo, tá vendo? Desse jeito. Amassa todas, tá bom? Ó, pessoal, depois de ter amassado tudo certinho aí, vamos o quê? Temperar essa nossa batata doce, pra não ficar somente o gosto da batata doce limpo e seco, né? Salzinho que realça e dá sabor a qualquer coisa, tá bom? Não coloca muito. Se você tiver aqueles temperinhos prontos em casa, não é obrigatório ter, mas se tiver, coloca, ó. Pitadinha de chimichurri, só uma pitadinha mesmo, tá bom? Aí eu também posso colocar uma pitadinha de pimenta do reino, só um pouquinho, porque tudo demais é veneno, né? Todo mundo diz isso, então acho que também é. A gente vai pegar aqui, ó, e colocar em média uma colher assim, ó, de, ops, manteiga ghee, né? Gustavo não tem ghee, pode ser um óleo de coco, pode ser manteiga mesmo, alguma gordura pra dar maciez a essa nossa massa, tá bom? Feito isso, ó, aí você vem amassando assim, ó. Depois de ter misturado tudo aqui, né, vem com parmesão de novo, porque parmesão é vida, né, dá gosto em qualquer coisa. Um gostinho a mais, né, eu coloco o parmesãozinho. Fica uma massa bem temperadazinha e é isso, ó, só pra dizer, tá bom? Depois que envolveu bem aqui, tudo certinho, ó, aí vamos fazer o quê? Reservar isso aqui. Aí eu puxo aqui, ó, frango já cozido e desfiado, tá bom? Eu sempre pego só o frango, cozinho na panela de pressão, só com água, óleo, sal, água ou gordura, né? E pronto, aí cozinhou, espero esfriar, passo na batedeira e fica assim, ó. E sempre eu tenho frango desfiado, tá bom? Frango desfiado, requeijão cremoso e azeitonas, porque tudo tem que ter azeitona, né, meu povo? Ó, pessoal, aqui eu já separei tudo, né, conforme eu falei pra vocês, o frango, requeijão ou algum queijo cremoso. E azeitona aqui eu vou ligar o... Eu só tenho essa frigideira, acredito que não, tem uma outra, sendo que essa aqui é uma frigideira, a gente acha melhor, e ela é grande, eu tenho que comprar uma frigideira menor pra cá. Vou colocar aqui, ó, manteiga ghee, mas pode ser qualquer outra fonte de gordura, pode ser manteiga normal, o que você quiser usar. Coloca aqui a manteiga no fundo, ó, vamos só dar uma refogada nesse frango, tá bom? Colocou aqui, ó, a gente vem com o frango desfiado, vamos temperar esse frango, né? Páprica defumada, que eu só compro na CMA aqui em Fortaleza. Um pouquinho de chimichurri, né, que é um mixinho de tempero que faz toda a diferença no sabor. E um pouquinho de pimenta calabresa, só um pouquinho de nada. Aí aqui, ó, já vou dar uma refogada. Pô, fica tão cheiroso, tudo que é refogado com... Refogado não, feito com a páprica defumada. Perfeito, viu, eu gosto muito, muito de usar ela. Depois de refogada, ó, eu posso colocar aqui o meu requeijão, pode ser qualquer outro queijo cremoso. Sempre fica a quantidade na descrição de todo vídeo, viu? Aí aqui a gente mexe, ó. Ó, aqui vou colocar só um salzinho e azeitona. Tudo meu tem que ter azeitona, meu povo. Frango combina com azeitona. Gustavo não gosta de azeitona, não. Não vou colocar azeitona, não. Pode colocar o que você quiser aqui, viu? E aqui eu mexo bem, ó. Olha esse nosso recheio, como tá bonito. Cheiroso e gostoso, viu, que eu já provei aqui. Ó, pessoal, aqui eu já tenho o frango que eu temperei. Já tenho a massa da batata doce, que a gente também já fez todo o procedimento. Aí como é que eu faço? Pega alguma gordura, ó, tô botando aqui um pouquinho de manteiga na mão. Manteiga normal, óleo de coco, qualquer outra coisa, né? Pega um pouquinho aqui dessa massa, ó. Essa massa aqui você pode deixar um pouquinho na geladeira, só pra ela ficar um pouquinho mais firme, tá bom? Ficou mais firme e você consegue trabalhar com ela mais fácil, viu? Coloca aqui, ó. Coloca um pouco de recheio no meio. Coloca aqui, ó, aperta. E já venho fechando. Subindo aqui as bordas, ó. Feito isso, você empana. Eu vou empanar aqui na farinha de rosca mesmo. Você pode pegar qualquer pano, deixar no forno. Ficou mais seco, aí você amassa ele todinho, passa na peneira que fica fininho assim, tá bom? Ó, pessoal, peguei aqui uma coxinha. Olha o que é que eu vou fazer. Eu tô sujo, né? Um pouquinho de azeite, ó. E a gente pincela aqui ela. Dá só uma pincelada. Pra dar aquela crocância que coxinha tem, né? Dá só uma pinceladinha. Se você tiver borrifador, pode borrifar. Dá certo, tá bom? E faz isso, ó. Passa azeite nela, só pra ela ficar mais duradinha, tá bom? Feito isso, coloca na airfryer. Pode ser no forno também, tá bom? Na temperatura mais alta, que é pra ela assar mais rápido, tá bom? Vou colocar aqui. E quando estiver pronta, eu mostro a vocês como foi que ficou, viu? Meu povo, as nossas coxinhas já saíram do airfryer, né? Elas ficaram um pouquinho deformadas, né? Mas eu tenho certeza que tá deliciosa. E a dica é o seguinte. Quando for fazer elas, deixa a massa da batata doce na geladeira um pouquinho pra ela ficar mais firme. E depois modela direitinho e leva pra airfryer. Aí ela fica mais firmezinha, tá bom? Mas eu tenho certeza que ficou muito gostosa aqui de verdade, ó. Deixa eu cortar aqui no meio. Ó, pessoal, cortando aqui no meio, só pra vocês sentirem como foi que a nossa coxinha ficou por dentro. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. Pessoal, ficou a coisa mais linda do mundo por dentro. Olha isso aqui, ó. E a gente prova juntos, assim, ó. Meu pai de calça. Meu povo, sem muita história, essa coxinha ficou deliciosa. De verdade, no fundo do coração, viu? E a gente passou um azeitezinho, né? Ela ficou com uma trocânciazinha deliciosa também. E pode fazer, viu? Que eu que tô garantindo. Que o negócio é bom mesmo, de verdade, ó. Meu pai de calma. Vou fazer um monte pra dela em casa, sim. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui, ó. Ativa o sininho do lado. E não esquece de deixar o seu like aqui, que é muito importante pra mim, viu? Não vai embora sem deixar o seu like aqui nesse vídeo. Que eu fico mais feliz ainda e faço mais receitas pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. E eu, ó, fui comer minhas coxinhas, né? E eu, ó, fui comer minhas coxinhas, né? E eu, ó, fui comer minhas coxinhas, né? E eu, ó, fui comer minhas coxinhas, né?